Boa sorte pra você! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 31 bolas numeradas de 01 a 31. Começando o sorteio do dia de sorte, bola azul, 05. Azul, 05. O globo girando, você chamando a sorte, chegando bola branca, número 20. Branca, 20. Você ganha prêmio acertando de 4 a 7 números ou acertando o mês da sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixa, já pensou? Bola marrom, 14. Marrom, número 14. Dia de sorte com sorteios, às terças, quintas e sábados. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Ainda faltam 2 números, você tem chances. Bola preta, 27. Preta, número 27. E aí, tá marcando? Vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte. Bola verde, 23. Verde, número 23. Sorteadas as 7 dezenas. Agora passaremos à segunda etapa do sorteio. Você ainda tem chances de ganhar. Agora o sorteio do mês da sorte. O globo, número 3, ligado. Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12. Bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola amarela, número 02. Amarela 02, correspondente ao mês de fevereiro. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 937 do dia de sorte. Os números sorteados na primeira etapa foram 05, 20, 10, 14, 09, 27 e 23. Na segunda e última etapa, a dezena 02, correspondente ao mês de fevereiro. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado.